Olá meninas, voltei, tô aqui de cabelo molhado, acabei de tirar o meu elenco e voltei pra gravar a tag, ninguém me taguiou, eu me tagueei por mim mesma e voltei pra gravar a tag me conhecendo melhor, conhecendo melhor Cátia Soares. Vamos lá, selecionei algumas perguntas, fiz uma pesquisa rápida sobre tags e selecionei essas perguntas aqui, porque eu imagino assim, eu adoro assistir tag, gente, eu adoro assistir vídeo de tag, eu acho que as pessoas gostam mesmo, né? Então vamos lá, como eu tô começando agora, é interessante as pessoas conhecerem um pouquinho melhor de mim. Bom, primeira pergunta, qual o seu nome? Bom, gente, eu me chamo Cátia Burgos Soares, esse é o meu nome completo, mas o Burgos eu deixo um pouquinho de lado, porque é muito difícil de estar falando, às vezes eu falo, o pessoal, ah, Cátia o que? Eu costumo dizer, ó, eu costumo dizer Cátia Soares, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 36 anos na reta dos 37. Ai, tá vendo? Eu tenho 36 anos, tô na reta dos 37. Por que criou um canal no YouTube? Bom, gente, eu criei um canal no YouTube, a princípio, mais pra poder, é, pra poder, como é que se fala? Não, filha, eu criei um canal, mais assim, no começo, pra você poder responder, né, nos vídeos, pra você poder deixar opinião, essas coisas nos vídeos, você precisa ter, ser inscrita no YouTube, né? E eu fiz mais por causa disso, na época. E depois eu comecei a me interessar mais por isso, comecei mais a ver vídeos de cabelos, de pele, de, enfim, tudo que é relacionado ao assunto, e comecei a me interessar pelo assunto, e achei que eu tinha, assim, que eu tenho, tinha ou não tenho, que eu tenho muito a oferecer pras pessoas de tudo que eu já passei no meu cabelo, tudo que eu já fiz no meu cabelo, tudo que eu já adquiri de experiência nesses últimos anos. O que significa pra você gravar vídeos para o canal? Ah, gente, gravar vídeo pra mim é uma coisa que tem me feito muito bem, né, eu gosto de fazer, eu fico ansiosa pra poder tá gravando cada vídeo, pra poder tá, como é que se fala, pra poder tá compartilhando cada vídeo com vocês, uma coisa que me faz muito bem, eu gosto do que eu tô fazendo, passar minha experiência, passar as coisas que eu já fiz, as coisas que deram certo, as coisas que não deram, é uma coisa que tá me fazendo muito bem, assim, tanto pro meu pessoal, principalmente pra minha autoestima, enfim, é uma coisa que vocês não imaginam o bem que tá me fazendo, fora, com essa história de canal, as pessoas que eu já conheci, né, nossa, é, as amizades que eu já fiz, assim, é, acho que não tem preço, gente, assim, Lu Paganelli eu conheci através de canal, depois veio o Mireille Rodrigues, é, nossa, são várias, gente, são a AG, nossa, é muita gente, assim, eu conheci muitas, a Lúcia Helena, então, eu acho, assim, é, são pessoas que eu conheci, que eu tô adorando conhecer um pouquinho mais, que eu já admirava nos canais, eu já assisti há algum tempo, de pessoas que eu já admirava, e pra poder fazer parte desse mundo, poder, é, não, que eu digo, é, eu não, eu disse no vídeo meu, eu não vim pra, pra, pra casa rixa de canais, ou pra querer ser melhor que ninguém, ou saber mais que ninguém, não, não, pelo amor de Deus, eu acho que tem espaço pra todo mundo, a gente tá aqui pra, pra compartilhar nossas experiências, pra poder falar das nossas experiências, pra poder falar o que a gente, é, aprendeu, nesse, né, com as nossas experiências, é, somar com as outras experiências das outras meninas, é, eu penso assim, gente, então, pra mim é isso, tá? Qual a parte do seu corpo que você mais gosta? Eu, eu gosto das minhas pernas, gente, eu gosto muito das minhas pernas, eu não sei, é porque eu sou muito alta, é, eu tenho 1,80m de altura, então, é, normalmente pessoas muito altas, tem as pernas bem finas, né, a grande maioria, e eu não, eu tenho as pernas até grossinhas, e eu gosto das minhas pernas, eu acho minhas pernas muito bonitas, assim, não sei, eu acho, né, eu acho que o marido também gosta, mas, assim, é, qual o seu pior defeito, meu pior defeito, gente, meu pior defeito, esse defeito é terrível, gente, eu sou ciumenta, eu sou extremamente ciumenta, não sou de marido, não, é de tudo, é, eu tenho ciúme dos meus filhos, eu tenho ciúme do, da, da, dos meus familiares, os meus amigos, eu tenho ciúme das minhas cunhadas, das minhas drogas, eu tenho ciúme de tudo, mas eu sou muito ciumenta, isso até me atrapalha, às vezes, um pouquinho. Qual a sua maior qualidade? Ah, eu tenho muitas, sou uma pessoa cheia de qualidades, mas, assim, gente, a minha maior qualidade é que eu sou muito, assim, eu me doo muito para as pessoas, eu tenho prazer em ajudar as pessoas, assim, me doar para as pessoas, às vezes eu entro, e quando eu entro numa amizade, quando eu entro num projeto com alguém, eu entro de cabeça, entendeu? Independente se a pessoa está 100% comigo, se a pessoa está sendo honesta, se a pessoa não está sendo, não importa, eu vou pensar nisso depois. Mas, naquele momento ali, eu sou, se eu digo pra você que eu sou tua amiga, eu sou tua amiga mesmo. Amigo não tem dias para falar com esse negócio de falsidade, trairagem, não. Quando eu sou amiga de amiga, quando eu chamo você de amiga, é porque eu sou sua amiga mesmo, você pode contar comigo porque daí vier. Essa eu acho a minha melhor qualidade. Quando eu faço aniversário, qual é o seu signo? Eu faço aniversário dia 10 de março, eu sou do signo de peixe, tá? Embora eu não sou muito ligada nesse negócio de signo, não, mas, está aqui a pergunta, eu sou do signo de peixe. Você que alocina alguma coisa, eu coleciono. Ai, agora, nesse momento, assim, eu acho que creme de cabelo, coisa de cabelo. Achei, olha o meu armário, tá lotado. Qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita são, é mais fácil você me perguntar qual a cor que não é a minha favorita, que é o amarelo, eu não gosto de amarelo. E acho que só, amarelo e, assim, acho que o marrom, eu não sou muito fã do marrom, não. Acho marrom meio, não sei, meio mórbido, não sei, não gosto. Na verdade, eu gosto das cores, rosa, pink, azul, verde, eu gosto de cores, sou bem coloridinha. Você é viciada em algum videogame ou jogo de computador? Não, videogame não, não sei nem para onde vai videogame, não faço ideia. Vídeo de computador, muito menos. Eu sou viciada num joguinho que tem nos smartphones, né, que a gente baixa, que é o... Pô, eu sou viciada naquilo e agora achei um também que eu não lembro o nome, que é um bebê. Você fica cuidando, cuidando, ele fica passando de fora, eu tô viciada nisso. Você tem irmão ou irmã de sangue ou irmã de coração? De sangue, eu tenho a Rafaela de 5 anos de idade, que é filha do meu pai, que foi a minha madrasta. E por parte de mãe, de sangue também, eu tenho mais 5 irmãos. Embora eu não tenha contato com eles, eu não vejo minha mãe há muitos e muitos anos. Minha mãe foi embora há muitos e muitos anos, mas o que eu sei é que eu tenho 5 irmãos por parte de mãe. E por parte de coração, eu tenho várias pessoas que eu guardo aqui no meu coração. São minhas irmãs de coração. A Prigo Garelli, do meu Face, também eu nunca vi na minha vida, mas é uma pessoa que já está há muitos anos comigo no mundo virtual. A gente se fala mais por telefone. Enfim, é uma pessoa que já está há muitos anos na minha vida e se tornou uma irmãzona pra mim. Tem a Ilma Salles também, que eu também conheço há muitos e muitos anos também. Pra mim é como se fosse uma irmã. Nossa, eu tenho alguma assim, Meri Melzinha também, que eu já conheço há muitos anos, que teve comigo, acompanhou os piores momentos da minha vida, ela estava comigo. E Goretti também, que é da onde eu morava lá em Guarulhos também. Eu acompanho boa parte da minha vida também, é como se fosse uma irmã pra mim. E agora a Lu Paganelli, que é uma pessoa que me apeguei muito, que me apeguei muito. Enfim, saudade, Lu. Bota logo. Você tem alguma tatuagem ou piercing? Não, tatuagem eu não tenho, nunca tive. Mas tenho a intenção de ter, tenho vontade de fazer, tatuar pequenininho assim, em algum lugar, eu não sei aonde, em nome dos meus filhos. Amanda, Miguel e Gabriel. É um plano que eu tenho. Vou ver, vou ver onde é que eu vou fazer ainda, que jeito que eu vou fazer. Piercing? Eu já tive piercing, já tive um piercing na sobrancelha. Não lembro mais, gente, que lado dele. Não lembro, acho que é desse. Já tive um piercing na sobrancelha e já tive dois, não vi. Tá? Embora eu retirei. A primeira vez eu retirei porque eu fiquei grávida do Miguel. E aí eu retirei, né, eu fiquei com medo de levar a grateira adiante com esse piercing. Esticou muito. Então eu resolvi tirar depois, um pouco tempo depois eu coloquei de novo. E depois eu acabei retirando, acabei enjoando, não quis mais saber. Você tem sonho de ter carro, moto? Esses sonhos, assim, não, gente. Eu não sou ligada, assim, ao bem material. Eu não tenho grandes sonhos na minha vida. Ah, eu quero ter aquele carro, aquela moto. Não. Eu quero ter uma vida boa, uma vida confortável pra minha família. Eu quero ter uma casa, um dia. Eu quero ter um carrinho. Não precisa ser nada chique, um carrinho bom pra me poder viajar, pra me poder passear com a minha família. Não tenho grandes... Não sou ambiciosa, assim, ou extremo, não. Um presente que você ama e ganha. Eu acho que como toda mulher, ou como quase todas as mulheres, eu gosto muito de ganhar flores. Eu gosto muito, agora, gente. Eu ando muito gostando de ganhar coisas de cabelo. Tá? Agora que meu marido quer me dar um presente, me leva na perfumaria, que eu vou adorar. Tá? Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Ao contrário de todas, queriam ser professoras, né? A maioria queria ser professora. Eu nunca quis ser professora. Nunca tive saco pra isso. Eu queria ser modelo. Modelo. Quando eu era pequena. Depois eu quis ser dançarina. Aí, mais na minha adolescência, eu queria ser aeromoça. Né? Comissária de bordo. Mas acabou não dando certo, porque na época eu fiquei grávida, caseira, aquela época... Acabou que meus sonhos foram todos por aqui abaixo. Agora, assim, eu tenho um sonho de ser... de fazer um curso de cabelereiro. Vamos ver. Tô planejando pra esse ano. Se você pudesse mudar pra outro lugar, pra onde mudaria? Olha, olha. Olha, olha. Ah, gente. Eu não sei. Talvez... A gente tem... Não é uma coisa muito certa ainda. Mas nesse momento, assim, a gente tá com muita vontade. Eu falo a gente porque eu não penso só em mim. Eu penso na minha família. Meu marido, minha filha. E a gente tá querendo muito ir embora pro interior. Né? Numa cidadezinha, vizinha de Rio Preto. E é um lugar muito gostoso de se morar. Muito sossegado, muito tranquilo. É bem o que eu tô precisando, né? Pra minha vida é um lugar bom pra gente criar a nossa filha. Perto dos avós, perto da irmã. Enfim. A gente tá pensando no assunto. Se eu fosse mudar pra algum lugar, agora seria pra mim. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Difícil, né, gente? Uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim... Nossa, que eu sou muito mal-humorada. Eu sou muito chata, eu sou muito mal-humorada, gente. Nossa senhora. Quando eu acordo de manhã, ó... Sabe? Eu sou aquele tipo de gente, quando eu acordo de manhã, a pessoa fala bom dia, você fala bom dia por quê? Porque eu de manhã eu sou muito mal-humorada. E quando eu tô com som, com fome, eu sou muito mal-humorada. Acho que isso muita gente não sabe. Qual a última mensagem do seu celular? Do meu celular, a última mensagem foi da operadora. Porque ninguém me manda mensagem, eu sou uma pessoa pobre de mensagens. Foi da operadora. Qual o seu programa de TV favorito quando criança? Quando criança, eu gostava do... Não, eu bebi. Eu gostava do Chaves, né? Gostava da Pantera Cor-de-Rosa, gente. Eu era apaixonada pela Pantera Cor-de-Rosa. Gostava muito da Pantera Cor-de-Rosa. Você tem algum hábito ruim? Hábito ruim, gente? Nossa. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Hábito ruim? Ai, não sei. Eu tenho um hábito, gente, que, assim, às vezes me incomoda um pouco. E o meu marido também já falou sobre isso. Eu tenho muito maneiro de ficar... Sabe, tudo quebrou a um e o ar. Acho que isso é um hábito ruim. É uma mania, um tique, não sei. É uma coisa que me incomoda muito. É esse negócio de... Vamos lá, gente. Qual o seu objetivo de vida? Bom, gente, o meu objetivo de vida nesse momento... Deixa eu pegar a Gabi, gente. O meu objetivo de vida nesse momento, agora, é... Sei lá, gente. É sempre buscar ser melhor a cada dia. É procurar dar uma ideia pra minha família, pro meu marido, pros meus filhos. É... Procurar ser feliz. Esse é o meu objetivo de vida. Ser feliz e fazer as pessoas ao meu redor felizes. Né? E lutar bastante pra gente chegar no... Né? No nosso sonho, que é... Um dia ter uma casa própria. Eu ia ter um carrinho bom pra gente andar, pra gente passear, pra gente viajar. E é isso, gente. O meu objetivo de vida é ser feliz. Né? É ser feliz e fazer a minha família feliz. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Tá? Isso foi um pouquinho de mim. Um pouquinho da Cátia Soares pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido, de alguma forma, até, aproveitada pra vocês. Tá? Beijo e até a próxima. Tchau.